Quem espera que a vida seja feita de ilusão Ou até ficar maluco ou correr na solidão É preciso ter cuidado pra na tarde não sofrer É preciso saber viver, saber viver Toda a renda do caminho você pode retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Essa é a minha vida Quem espera que a vida seja feita de ilusão Ou até ficar maluco ou correr na solidão É preciso ter cuidado pra na tarde não sofrer É preciso saber viver Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver 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 Legenda por Sônia Ruberti